E alô galera! Beleza? Aqui é o vídeo de mais um vídeo e hoje essa vez aqui estamos aqui conversando mais uma nova série no canal, não é começando né, praticamente continuando a série antiga do canal que era o meu mapa, mas agora vai ser de novo na planha, então eu criei aqui um mundo já, usar o bônus aqui, assim fica mais fácil, temos que pegar tudo no começo dos recursos, eu nasci em uma ilha, foi muito ruim cara, nasci em uma ilha, eu tô vendo aqui ali ó, acho que ali tem coisa, vou fazer um marquinho aqui ó, vou fazer um marquinho aqui, bem rápido, então eu preciso que você tá com isso, se você né, você apoia com isso, da nossa continuação né, dessa tá sério, deixa o like chá, deixa o seu favorito e comente aí que eu posso fazer, sabe que essa vez é focado em coção e lá, meu mapa a gente chega aí que parou né, porque... e aí e aí e aí o chi e aí e aí o e aí e aí e aí e aí você vai ficar louco com o bebê bom aqui é essa opa continua falando só deixa eu assistir uma opção que eu posso fazer e vão ele vão procurar que é um lugar para a gente começar o nosso lindo mapa não vê que se não chegou a parte que quer começar a cozinhar que não vê que a mim pode tomar fogo muito imagem mas eu acho que você é muito bom para ele te ver ele achar um terra aí achava uma é uma savana, é uma savana, e achando que terra ficou bem mais fácil foi perto, achando uma savana, e achando vaca que tem comida já não bate não, não mate caramba, pega aqui pegou aqui, vamos fazer nossa espada já, aqui bem rapidinho aqui quebra, quebrando, e aqui a gente já pode matar as loquinhas e assim a gente já tem essa carne, a gente não morre de fome mata isso aqui também, quebra não mata para aí, para, eita para, mata isso aqui também mata tudo aqui vai, vem cá a vaca cadê a carne, peraí aqui ah, Humberto, vamos seguir aqui na minha reta para quem acha algum lugar, alguma vida, algum templo acho que ele nem aqui não tem nada é bom que esse bioma aqui é bem grande, hein ali tem ele em deserto vamos ver se não acha que um bom tempo em deserto deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui a cavernali, mais savana, o que eu gosto da savana é que tem essas gigantes aqui, essas montinhas gigantes aqui acho que é muito bonito, hein bonitinho, ah, bonitinho, eita eu tô com fome, hein vamos ver aqui vamos comer, sabe essa maçã aqui e vamos seguir reto vou ver aqui tem nada aqui, não é isso veja um ferro depois em pé depois em pé eu vou manchar um lugar isso aqui é bonitinho, meu Deus é bonitinho, ó nossa vamos ver aqui olha que bem bonito que tem um rio aqui, ó acho que eu vou ver aqui uma forma viva aqui, nossa, fica muito bonito vamos continuar aqui nosso caminho para ver se a gente acha alguma coisa vamos ver eu acho que eu vou fazer vamos ver aqui vamos ver aqui eu vou mandar essas coisas, essas ovelhas que assim um dia tem a coisa para ele dormir é isso então te vi te vi, te vi, te vi aqui não tem nada aqui meu Deus então pessoal eu vou dar uma parada aqui para ver se eu achar alguma coisa de boa se eu achar eu volto se eu não achar eu volto também então já voltamos eu voltei aqui galera eu achei que eu andei bastante andei muito, muito, muito muito demais, muito então eu voltei e achei um lugar é um lugar assim, até que da hora a gente comecei a fazer nossa nossa linda vila com as nossas construções assim então aqui vai ser local vou até marcar aqui, vou até nessa tocha aqui nossa cama que eu tive que dormir porque tinha uns que tava acontecendo já né então pessoal aqui vai ser nosso lugar e no próximo episódio eu já vou começar a fazer a casa nossa então pessoal se você é está gostando de corte essa série desse seu like, seu favorito compartilha aí a gente chega na meta de inscritos então pessoal vamos a força que não consegue e falou e falou